Implantes dentários, este é o tema da conversa com o Dr. Gabriel Fernandes da Odonto Company nesta sexta-feira. Vamos ver? Se você acha que precisa de implantes dentários, eu te garanto que esse vídeo é pra você. Olá, sou o Dr. Gabriel da Odonto Company de Oswaldo Cruz e bem-vindo a mais um vídeo. O implante traz uma nova realidade pra quem tem, pra quem fez um tratamento de implantes dentários. Por que mudaram de vida essas pessoas? Porque as pessoas que procuram implantes aqui na clínica, elas não estão conseguindo mastigar um alimento, um churrasco, ou devido às falhas que elas possuem, ou porque a dentadura, ou a ponte, ou aquela pedrequinha, como popularmente falando, já estão incomodando tanto na estética, visualmente, que tem casos de pessoas aqui que não conseguem nem sorrir na família, tirar aquela foto, fecha, e isso atrapalha muito a autoestima. E quando elas colocam, preenchem esses espaços, ou tem os dentes de volta, a mastigação de volta, com confiança e segurança, realmente elas mudam de vida. Depois do Dr. Gabriel, eu vim aqui pra ele fazer um orçamento, e eu fiquei muito feliz da vida quando ele disse pra mim, a senhora vai implantar o seu dente, e a senhora vai fazer com os pinos e colocar a dentadura implantada. Fiquei muito feliz, eu tinha muito medo de ficar com aquela ponte solta na boca, a pessoa não pode nem conversar, eu tinha pavor, pavor, graças a Deus que surgiu essa oportunidade. Ôi, glória do Senhor, eu tô com meu dente fixo aqui na boca, posso comer de tudo, torresmo, amendoim, salgadinho, que só podia chupar, chupar, mas comer não podia, o dente saía. Primeiramente, a gente faz uma avaliação bucal da pessoa, e vê as indicações de quais tratamentos de implantes são mais indicados pra ela. Então, aqui na clínica Odonto Combo, Zodocruz, nós já conseguimos também ter um auxílio do raio-x panorâmico digital, que isso traz muito mais precisão pro tratamento da pessoa, muito mais segurança, muito mais confiança. Muita gente pergunta se dói, se demora muito pra fazer implante, se é pro resto da vida ou não, se é garantível, né? Claro que isso vai ser respondido muito melhor numa avaliação odontológica. Mas, resumidamente, falando pra você, o implante hoje é muito mais seguro. Antigamente, gerou-se uma fama muito ruim de implante. Atualmente, a odontologia melhorou muito, tanto na tecnologia, quanto nos materiais, que são de altíssima qualidade. E isso faz com que os processos pra você fazer o implante sejam muito mais seguros, muito mais confortáveis. E eu pensando, o dentista fazendo serviço, eu pensando, na hora que acabar a anestesia, você acredita? Eu não tomei uma gota de analgésico, fui embora, não senti dor na hora que ir, nem quando eu fui embora. Achei incrível aquilo. Eu já tenho falado pra certas pessoas que têm medo, tira isso da cabeça, vai por mim. Gente que me conhece, que sabia que eu tinha muito medo, não acredita que eu fiz o tratamento. Então, se você acha que o tratamento de implantes é pra você, procure a Odonto Company de Isolo Cruz, através do nosso WhatsApp, que tá aparecendo aqui pra você, e venha fazer a sua avaliação. Ah, então foi aí que eu vi que eu tava no lugar certo, né? A Odonto Company de Isolo Cruz, umas pessoas muito boas, sabe? Me tratou super bem. Nossa, foram muita gente boa comigo. A Odonto Company de Isolo Cruz, umas pessoas muito boas, sabe?